Não tem nenhuma semana que a gente fica sem falar a palavra aumento, virou uma coisa absurda também. Dessa vez as vítimas são os remédios e quando se trata de medicamento, não dá muito para pensar em economia. É preciso comprar e pronto. A gente vai ver agora como os teixeirenses receberam mais essa notícia nada agradável. O preço de mais de 9 mil medicamentos vai ser reajustado em 7,7% ao ano. Esse reajuste ano passado foi de 5,68%. A decisão já foi publicada no diário da União. Nós viemos às ruas para saber das pessoas o que elas acham desse aumento. Mais um em 2015. Mais um aumento? Vamos para onde? Aumentou gasolina, aumentou agora mais energia, tantas coisas. Vamos para onde mesmo? Péssimo, né? Ficou complicado demais. Principalmente para aqueles que ganham um pouquinho, que a renda é comprometida com remédio, com gasolina, transporte. Vai viver para quê? Só para pagar impostos? Isso é um absurdo, né? Porque a gente não ganha o suficiente para estar pagando esse valor tão alto. E a população é que sofre com esse absurdo, esse preço absurdo. O senhor acabou de vir da farmácia, né? Acabei de vir da farmácia. Infelizmente, eu sou um consumidor definitivo de remédio. E aí o sofrimento é grande. Pelo salário que a gente ganha, e a cada dia a gente vê as coisas aumentando e o salário não aumenta, né? O problema é esse. E remédio, a gente não pode ficar sem o remédio. Você fica sem uma roupa, sem um perfume, mas sem o remédio e a comida você não tem como ficar. Já basta os outros aumentos que a gente está tendo aí. Agora medicamento, gente, um absurdo, né? Não dá, não dá. Agora mesmo eu estou fazendo uma pesquisa de preço, dá mais de 50% de uma farmácia na outra, a diferença. Mais de 50%. E os descontos? Dizem que já está com desconto. Apreciei em uma, 20 reais e 15, na outra está 58 e diz que já está com desconto. Agora eu estou vendo se é genérico ou não, né? Porque é muita diferença. Eu entendo que o remédio é algo básico, nós temos as necessidades. Eu creio que ele deveria ser ajustado de acordo com o salário, não baseado em outras fontes. No meu caso mesmo, eu mesmo tomo um remédio que é um absurdo. Eu tenho que tomar todo mês, eu tenho que se virar, eu tenho que comprar. Porque, na verdade, o governo estava fornecendo, só que parou de fornecer para mim esse remédio. Não recebo salário, não recebo nada. É só, eu trabalho com café. É só uma vez por ano a lavoura de café que a gente colhe. Então, eu acho um absurdo. Se pudesse ficar no preço que estava, era melhor não aumentar. E hoje em dia, tudo está subindo, né?